Vamos lá, Neto. De seu depoimento. Como você se sente perdido sem combustível? Cara, eu acho que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém quer dar mais algum depoimento? Vamos começar tentando encontrar os culpados. Foi você que pegou a esquerda errada. Tudo começou quando decidiram comprar vinho e entregar para o rapaz do GPS. O rapaz do GPS está lá atrás, que ninguém não sabe nem quem é. E dizendo que estamos no caminho certo. Como nós ainda temos um quarto de combustível, nós estamos acreditando nele. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Mas está onde? A gente não sabe onde está. Já saímos de São Bento e do Sapucaí. Mas pelo menos estamos chegando em um canto bem alto. Parece que a gente vai conseguir contemplar o pôr do sol. No bem da mata. Vê essa paisagem. Tem como você ficar triste numa situação dessa? Não tem.